Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Primeiro eu quero agradecer a sua audiência sempre aqui com a gente, avisar você que o pessoal no Chile já está em quarentena, está todo mundo no hotel, tudo tranquilo. Quem quiser saber mais do que aconteceu nessa chegada do Joab junto com os nossos clientes lá no Chile, pode entrar lá no site da USB-R TV, aparecer aqui o vídeo para você poder assistir. Ele conta exatamente uma situação, que é essa questão do isolamento dos brasileiros. Ele fala sobre tudo o que aconteceu nessa chegada, que foi bastante atípica, o que não deveria acontecer normalmente, mas acabou acontecendo. Quem está mandando para a gente as mensagens, agora ele já está instalado, já está no hotel, está com internet, está com tudo. Então ele está respondendo todo mundo, vai responder todo mundo já, hoje é terça-feira. Então a gente já sabe que toda essa demanda está sendo respondida aos poucos, claro, mas vai ser todo mundo respondido, então fica ligado para ver no seu e-mail, no seu WhatsApp, as respostas do Joab. Tá, no programa de hoje, no vídeo de hoje, eu queria, não é costume de fazer o jornal todo dia, acontece isso. No vídeo de hoje eu queria trazer para você a respeito dessa questão das leis de migração. Falaram assim, ah Paulo, mas agora eles vão cortar as leis porque não vai ser aprovada a lei integral. Não, são três situações. Duas. Agora essa semana começa a discussão de duas leis, uma delas é o The American Dream Act, que deve legalizar e colocar o pessoal que é do DACA já legalizado com residência e depois eles vão poder ter a cidadania deles. Isso já deve passar, vai chegar para mais de 4 milhões e 400 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Esse é o The American Dream Act, que entra em votação essa semana, deve ser aprovado na Câmara e pode ser que tenha algum problema no Senado, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. O outro é a lei de força de trabalho agrícola e modernização da agricultura. É uma lei que vai querer mexer e vai mexer diretamente com os vistos H2B. deve impactar 1 milhão e 200 mil pessoas nessa área e essa mesma lei, muito parecida, foi apresentada também para a Câmara em 2019 e teve a participação de 34 republicanos. Quer dizer, as duas leis devem ser aprovadas de forma bipartidária lá na Câmara dos Deputados e depois deve seguir para o Senado. Porém, no Senado a gente tem aquela situação de que todas essas leis, que são leis que são majoritárias, elas precisam passar por aquele método de ter 60 votos. E o que acontece é que essa semana surgiu, estavam até falando agora há pouco na televisão, a possibilidade de acabar com esse processo, que é o filibuster, e aí eles devem ou reformar o filibuster, que daí vai colocar algumas imposições para as votações acontecerem, ou eles vão acabar de vez com o filibuster e daí todas as votações passam a ser maioria simples. Por quê? Está acontecendo outras votações, no caso, que diz respeito à questão das eleições, a forma como eles estão tentando suprimir alguns votos, acabar com o voto de correio, e que isso deve ser muito complicado, por conta da situação que a gente viu na última eleição. E menos pessoas poderiam votar, isso é um projeto que está seguindo em vários estados, mas a partir do momento que você tem a lei federal que vai derrubar tudo isso, que é a HR1, se eu não me engano, essa lei vai acabar com essa situação e fica garantido o direito de voto das pessoas aqui nos Estados Unidos. Enfim, para isso passar, é necessário derrubar o filibuster, porque daí a gente vai ter 50-50, mais um voto da vice-presidente no caso de empate, e aí acaba sendo aprovado. Paulo, é difícil isso? Pode acontecer. Nos últimos dias a gente tem visto falar nas redes de televisão e também discutindo nas redes sociais, principalmente no Twitter, as formas e as possibilidades, inclusive de pessoas que seriam chave para poder fazer essa mudança, essas pessoas já estariam mais inclinadas a fazer essa reforma, de mudar essa questão do filibuster e a coisa ficar um pouco mais fácil para que realmente aquilo que o povo votou, que era que os seus representantes tivessem voz ativa no Senado, isso vai funcionar. Lembrando que Câmara, aprovação com maioria única, Senado, por enquanto, com essa maioria de 60 votos, seriam 10 votos dos republicanos para poder aprovar qualquer tipo de lei majoritária. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha, para o pessoal da agricultura, são 1 milhão e 200 mil pessoas que poderiam participar do H2A, visto de H2A, eles vão também colocar, também está nessa lei, a situação de dar um enforcement, quer dizer, um reforço na questão do e-verify. O e-verify é um sistema que verifica as pessoas que estão trabalhando, se elas são pessoas com work permit, se elas têm permissão para trabalho aqui. Isso vai fazer com que contratem, que a agricultura promova mais pessoas para um status legal, que vai dar para elas um caminho para a residência permanente, logo depois da cidadania, depois de 5 anos, mas que vai fazer com que as propriedades rurais contratem apenas pessoas legais no país e vai legalizar aquelas que estão trabalhando de maneira sem documentos. Então vai ajudar os agricultores, vai ajudar também os imigrantes e vai fortalecer principalmente a agricultura. A questão da tecnologia, o e-verify é ponto pacífico, tem que ter mesmo para poder garantir isso. A gente estava falando também sobre essa questão de que um dos pontos da lei de imigração que é bastante discutido, é justamente a situação de que, a partir do momento em que eles vão dar 11 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas por essa lei, existe um dos itens que diz respeito justamente à questão das empresas que contratam pessoas sem documento. O que eles vão fazer com essas empresas? As multas serão escalonadas, ficarão ainda maiores e a gente vai ter também um visto premium para quem denunciar essas pessoas. Então, por exemplo, eu fui trabalhar nessa empresa, eu não tenho documento e aí eu sou maltratado, eu vou trabalhar junto com o pessoal do workforce, vou trabalhar junto com o pessoal da imigração e eles vão fazer a batida lá. Eu sei que é meio chato essa história, mas pode acontecer, até comentei sobre isso em um outro vídeo, mas, pense você, vai ser muito mais difícil para quem não se encaixar nessa lei de conseguir trabalho por conta da situação que a gente vai ver, que vai ser uma situação de que o governo vai bater em cima dessas empresas. Porque, olha, espera aí, a gente acabou de colocar 11 milhões de pessoas aí para vocês contratarem. Por que vocês estão continuando contratando mão de obra sem documento para pagar menos? Isso é exploração também. Então, possivelmente, isso deve acontecer já nos próximos, assim que passar, é um ponto para que aquelas pessoas que estão perguntando, ah, não, mas eu vou, vou ficar ilegal, para. Outra situação, para de pensar de vir para cá para os Estados Unidos através do México. Não é seguro, não é legal e não existem garantias. Você vem para cá pelo México, você só vai ter enrosco. Ah, Paulo, mas meu amigo mora aí, não sei quanto tempo, eu estava e veio pelo México. Tá, e aí, quer dizer que o que serviu para o seu amigo vai servir para você também? Eu estou cansado de receber várias mensagens nos grupos de WhatsApp falando justamente a respeito disso. Não recomendo. Teve gente que já veio me perguntar a respeito. Eu sei que tem muito youtuber que recomenda, recomenda serviço, inclusive, dessas pessoas, o que é crime. Mas eu não recomendo, eu não dou nenhum tipo de informação assim. E eu torço para que você, ao invés de gastar 20, 30, 40 mil com um coiote, você invista isso. Olha só que legal. Por exemplo, você tem 40 mil que você vai gastar com um coiote, você já tem esse dinheiro. Se você fizer durante 4 meses depósitos de 10 mil na sua conta e falar que você tem um salário de 10 mil reais, você está super bem qualificado para o seu visto de turismo ou até para o seu visto de estudante. Agora, por que você não faz isso? Porque é mais fácil pagar o coiote, né? Então, pense bem, pense nisso. Para o visto de estudante é a mesma coisa. Então, pense nisso. Veja o que vale a pena e não se jogue nessa, porque é risco de morte que você vai correr. Cada um é cada um, né? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Obrigado por você que está aqui. Não esquece de dar like, de ativar o sininho das notificações, de assinar o canal se você gostou do conteúdo. Atendimento.paulosergio.com.br para você poder falar com a gente a respeito do seu visto de estudante. Nós estamos dando preferência para quem está querendo fazer no Chile. Precisa ter um dinheiro a mais, porque você vai gastar com passagem, hospedagem, mais a quarentena e mais a sua viagem para os Estados Unidos. Então, é bom você já ter tudo isso em mente e já estar com a sua escola para a gente poder adiantar o seu processo. Atendimento.paulosergio.com.br ou pelas nossas redes sociais ou também através dos nossos grupos de WhatsApp. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fique bem. Se for sair, use máscara, pratique distanciamento social. E já sabe, né? Continue higienizando as mãos e fuja de aglomerações desnecessárias. Só assim a gente consegue bater esse vírus. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe os Estados Unidos. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.